Fala aí sobrevênios, Marcelo Nax aqui começando mais um vídeo galera, veja se nós estamos de volta para o Max Responde 2 Bom galera, fiz aqui uma enquete no meu, na minha comunidade do Youtube, se você não é inscrito se inscreva no canal Estou melhorando na qualidade, fiquei com um feriadão agora de 4 dias meu querido Melhorei um pouco galera a produção do canal e eu estou também editando agora no After Effects Então você vai ver alguma melhoria, tipo como esse botão do like que vai subir agora Se inscreve moleque, tá muito da hora mano Mano, eu fiz uma enquete aqui para o Max Responde 2 e teve 45 perguntas mano 45 perguntas galera, e eu vou responder elas agora nesse vídeo daqui galera Mas antes de tudo galera, eu queria dizer uma coisa para vocês Youtube vai me acabar meu querido Galera, o vídeo de Minecraft reagindo ao Minecraft pegou 2k E eu estava mó felizão e tudo mais, para começar uma série de Minecraft e tudo mais Só que daí galera, quando eu cheguei hoje no feriado e tudo mais Eu fui ver no meu canal e o vídeo tinha caído galera, para mil, mil visualizações mano 1k, tá ligado? Deixa eu até mostrar para vocês aqui Eu tenho um print aqui galera, do coisa aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês agora E se vocês notarem que eu estou mais branco é porque tem uma iluminação muito forte aqui que eu botei mano Estou melhorando, estou melhorando Mano, não importa se o Youtube quer fuder comigo ou não, tá ligado? Eu sempre vou continuar postando Eu postava quando eu tinha 1 visualização, 3 visualizações, 5 visualizações Por que eu vou parar com o Youtube? De jeito nenhum mano Então galera, olha aqui mano, eu não sei se vai dar folga, tá ligado? Bom, mas eu vou deixar para vocês aqui galera Vai aparecer aqui na tela agora como estava 2k e 400 visualizações E hoje o vídeo amanheceu com 1k visualizações mano Como assim velho? Não entendi nada, tá ligado? E teve outro também que estava em 1.100 e amanheceu com 401 visualizações Bom, mas vamos deixar de enrolação, vamos deixar de reclamar e vamos agradecer as coisas boas Me conte aí como foi o seu carnaval, como foi o seu feriado mano E vamos para a pergunta do vídeo de hoje que está interessante Vamos lá, a primeira pergunta vamos aqui Se fosse uma enrolação boa aqui para vocês Qual foi a ideia para você criar o canal? Galera, eu criei esse canal aqui focado em tecnologia Porém não deu certo Não deu mesmo não mano Eu filmo até uns vídeos de tecnologia Eu fiz um monitor secreto uma vez Que você só dá para ver com óculos E daí ninguém ligou, tá ligado? Então eu desisti E daí um vídeo, eu postei vídeo de jogos Comecei a postar vídeo de jogos e deu certo E até hoje Nathanaelson Silva mano Nathanaelson Ele falou assim Você vai parar de fazer vídeos de survivalcraft 2? Galera, eu comecei o meu canal gravando survivalcraft 2 Então provavelmente eu nunca vou parar de fazer survivalcraft 2 mano Eu sempre vou gravar mano, survivalcraft 2 Sempre vai ter, eu sempre vou gravar Sempre vou trazer aqui para o canal E eu estou com um headset aqui no meu pescoço Porque eu estou gravando o áudio com o foninho dele, tá ligado? Porque o fone da câmera vocês sabem Aqui, Pixplay perguntou Não é isso não mano Ele tinha outra pergunta aqui mas não estou achando depois eu boto Marcelo, por que você criou o canal? Qual foi a sua inspiração? Bom, eu criei o canal mano Quando o chafur da areia estava em alta E eu criei o canal para gravar o moco Não deu certo mano, não deu certo de jeito nenhum Então eu apelei para o mundo dos games Que é o que eu mais fazia e é o que eu mais faço é jogar Então eu vim para o mundo dos games e é nóis meu querido Bom galera, vamos para a próxima pergunta Que mano, hoje tem muita pergunta mano 40 perguntas não vai dar nem para responder tudo mano O cara falou assim ó A Isabelle Santos falou assim ó Survivalcraft ou Minecraft? Na minha opinião, os dois cara, perfeito Você joga um, joga outro O kit faz bem e você joga, tá ligado? Aí aqui, traz uma série de Minecraft Galera, eu estou pensando em trazer seriamente uma série de Minecraft Enquanto não lanço uma atualização do Survivalcraft Mas eu vou trazer sim os vídeos de Survivalcraft aqui para o canal Algumas coisas que eu quero melhorar na Vila Automática Fazer umas farms novas que eu estou pensando aqui Eu estou bolando uma ideia na minha cabeça galera De fazer uns túneis, tá ligado? Uns túneis todos com circuito elétrico Vai ficar muito massa velho Deixa eu ver outra pergunta boa aqui para a gente responder mano Expedito Ribeiro perguntou Como que você faz para jogar junto com outra pessoa no Survivalcraft 2? Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal Como jogar multiplayer no Survivalcraft 2 galera Eu acho que vai aparecer aqui no card Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui no card E você vai lá E vai estar o vídeo lá para vocês verem mano É muito simples galera Vai ser tela dividida Porém você tem que ter dois monitores Ou jogar no mesmo monitor É só insticar e tal Dá certo Vamos para outra pergunta aqui mano O Thiago Gomes Max, você vai parar de trazer nova série do Survivalcraft 2? Não galera Eu não vou parar o Survivalcraft 2 mano Comecei o canal com o Survivalcraft Vou morrer jogando o Survivalcraft Jojo Robson perguntou Max, traz uma série de Minecraft E daí é para continuar a série do Survivalcraft quando atualizar Não, e deixa E deixa para jogar o Survivalcraft quando atualizar Mano, eu acho que se eu trazia uma série de Minecraft E deixasse o Survivalcraft de lado Só para trazer vídeo Só quando atualizasse Ficaria um pouquinho chato E a galera iria parar de assistir o canal Então Eu vou ter que dar um jeito mano Eu vou tentar trazer os dois jogos ao mesmo tempo É isso que eu vou fazer O Whindersson Nunes O cara criou uma conta Feito do Whindersson Nunes galera Não é ele, tá ligado? Não me diga Ele falou assim Você caga Não viu nada Toma de poxa de todo canto Brinks Iurus, não esqueça o Survivalcraft Por favor Calma Iura Não vou esquecer o Survival O Jadson Game perguntou Max, você tem filhos? Não galera Não tenho filhos Aí o Pixplay comentou assim galera Achei a pergunta dele Ele falou assim Por que você não muda de conteúdo É deprimente ver poucos likes Por mais que vai atualizar Não acho que vai dar um up tão grande no game Já que vai lançar o Hytale Bom galera Nessa parada do Hytale Eu acho que o Survivalcraft tem seu público Tá ligado? Então mesmo com o lançamento do Hytale e o Minecraft atualizando O Survivalcraft mano Ele tem o seu público As galera sempre vai assistir E quando sair atualizações mano Aquela galera que tava meia paradona assim Que não tava mais tendo nada Eles vão voltar pra saber o que foi que atualizou Tá ligado? Mas o Survivalcraft tá muito parado mesmo galera Muito mesmo mano São bem 4 anos que o cara não lança nada Não fala nada João Game perguntou Marcos Quando você queria ser youtuber mano? Caraca Desde pequeno mano Eu já gravava vídeos Tá ligado? Eu queria uma câmera Quando eu era bem pequeno Bem moleque Eu queria uma câmera mano Pra filmar assim a natureza Fazer uns vídeos E postar mano Você acha que o meu sonho era ser youtuber mano? E agora que eu consegui Tá ligado? Porque ele é até minha placa ali ó Ali ó Minha placa do youtube Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso galera Olha isso Olha isso Olha isso Muito legal Deixa eu bacia Muito legal Olha isso Olha que menina Que menina Olha só Eu tô falando coisa muito branca Eu tô falando coisa muito branca Eu tô falando coisa também É normalzinho tá ligado Tem essa coisa branca aqui Pra botar aqui Esse cara é bem legal Esse cara É complexo E Muito cap Estranges Quando eu tô assim Max Qual é a tua comunidade favorita E de que animal Mais gosta Pergunta diária 3 Gosto do teu vídeo Fã de Portugal Galera de Portugal Aí mano Um abraço pra vocês Mano Vocês são fodas E o animal que eu mais gosto No survival craft Galera Sem dúvida É o O rinoceronte Mano O bicho é bravo É muito forte ele Se eu pudesse Eu pegaria um Pra criar lá na vila automática Seria muito da hora Ter o rinoceronte lá Como animal de estimação Seria top Um abraço aí Strange Que é a do Japa DH Meu parceiro Ele falou assim Max Qual jogo você tá jogando atualmente Tipo Até na hora de cagar Mano Ah moleque doido É isso aqui O jogo que eu tô mais jogando Galera É Tom Chip Mano Deixa eu abrir aí A botinha de olho Tá abrindo Aí tá Deixa eu carregar aí Ae moleque Tom Chip Aqui em cima Tom Chip É um jogo de fazendinha Mano Você tá louco Você colhe os milho Galera E tudo mais Aí você Tipo assim Você vende Produz leite Produz queijo Produz lã E tudo mais Ó Os trens chegando aí Olha as plantações aqui Galera Até na hora do banheiro Eu tô jogando isso aqui Cara É muito difícil Controlar assim Mas é da hora É um chip Mano Muito da hora Eu tô jogando ele Pra caralho Rapaz E é nois Sabia que você queria Saber o jogo aqui Que jogo aqui é vidro Brinks Então rapaziada Esse foi o Max Responde 2 Se você gostou Mano Eu não peguei perguntas Do vídeo anterior Porque você tem que deixar Tipo uma hashtag Max Responde Sem a hashtag Galera Fica difícil Pra selecionar As perguntas De vocês Mano Então nesse daqui Deixa a hashtag Max Responde E bota a sua pergunta Que eu vou responder No próximo Tá Se vocês gostarem Um grande abraço Do Max Valeu E tchau 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 Tchau